O que tem no que não faz, toma de hoje! O Casimiro tá bem enroscado com um amante de 5 anos atrás. A Cândida morreu e apareceu uma sobrinha querendo a herança. Nossa, Nova York está afundando por peso excessivo. Rodada do Brasileirão, TV Frangos, vexame do Corinthians, pênalti de queimada e mais um piti do Abel. TV Russa é hackeada e é exposto o conteúdo ucraniano. No que som é esse de hoje você pode ganhar R$ 1.650. Piedade é quarta finalista de Roland Garros. Nosso convidado é o Bruno do Caraúz Caipirões, quem não faz? Toma! É o Chulico. É o Chulico, não fala assim com o Chulico, mano. E o Chulico não tá sozinho, mano. Tem com o Mago mesmo. Eita, Macão, faz tempo que eu não vi o Macão, mano. Funciona alguém? Alô, alô, vê se funciona. Tudo bem? Aqui é o Xing, divulgador. É o Xing? O Xing? Cadê a unha pintada? O Xing, mano. A última vez que eu vi o Xing foi no fórum. Ele tá vivo ainda? Eu nunca mais vi o Xing, né? Nunca mais vi, nunca mais vi. Muito bom, muito bom. Deixa eu primeiro falar do Paul. Você já imaginou jogando futebol no Allianz Parque? Isso é possível. Sonho de bater uma bola na arena mais moderna da América Latina. Virou realidade. Virou realidade tanto pra você e seus colegas quanto pra sua empresa. E tudo isso com a mesma experiência de um atleta profissa. Ferramenta ideal pra ações de relacionamento com clientes, programas de incentivo, endomática e confraternizações. É uma delícia. Comercial arroba allianzparque.com.br. Você tem uma empresa, vai lá jogar futebol com os caras. Lá dentro do Allianz, a coisa mais linda. Saiba como funciona. Jogue no Allianz Parque. Você vai ter reconhecimento facial. Com isso a Tia Leila vai deixar sem entrar. A Tia Leila tá por fora, não tá com nada. Lá é o Frazan, Cláudio Maceia, WToken. É isso, um grande abraço pra galera. Exatamente. Mas precisa combinar com ela. Precisa combinar com essa fé da manhã. É do Cláudio e todo mundo, mas precisa combinar com ela. É... Prêmios. Tá valendo ingresso pra ver a gravação do DVD do Maneva. Tudo vira reggae ao vivo. Que vai rolar nessa quinta-feira no Parque Vila Lobos. Então, são três ganhadores. Resultado no final do programa é pelo nosso Instagram. Arroba quem não faz, toma. É legal, quinta-feira é feriado. A gravação é à tarde, né? À tarde, um monte de convidados. Você tem aí um belo programa pra fazer no feriado. Tá bom, ó. Daqui a pouco a gente vai falar com o Chulico. Eu adoro falar de Chulico, mano. Chulico? É mais legal, mano. O Bruno é sem graça. E o Marcos Aguera também, que a gente não via faz tempo. Mas antes de falar com os caras, eu quero abrir uma brincadeira, uma promoção que a gente vai fazer agora. Nós vamos atender uma ligação agora. É isso. Tá certo? A gente vai dar o quê? Philips. Philips. Sabe o que que nós vamos dar? O quê? O quê? Eu quero saber de você. O quê que é? É fone de ouvido que a gente vai dar. Bluetooth. Olha que chique. Um par de fone de ouvido da Philips. Olha. E nós vamos fazer o seguinte. A pessoa que ganhar, ganhar dois fones. É, exato. A gente vai fazer uma pergunta. Qual música poderia ser o tema da sua relação e por quê? É muito fácil. Porque é do dia dos namorados. Dos namorados. Junto com a Philips. A gente vai dar um par de fone Bluetooth da Philips. Para ele e para o amorzinho dele. Exatamente. Ou para ela e para o amor. Para ela e para o amor. O telefone é 3016-0089. Vou te fazer a seguinte pergunta. Qual música poderia ser o tema da sua relação e por quê? Respostas engraçadas, idiotas, completas e bestas, bonitas, simpáticas. E rápidas são bem-vindas. Fechado? Vizaguinha. Abre aí. Dia dos namorados. Philips. Participe do concurso e concorra a dois fones incríveis. Philips. Amor que toca os corações. Música que toca os ouvidos. Ó. Ó, que chique, hein? É tipo... É tipo... Raul Gil. É tipo um Raul... Tipo Lombardi, né? Tipo Lombardi. Gostei. Ricardinho, 3016-0089. Deixa eu ver quem tá na linha aí. Alô, 89. Abaixa um pouquinho o volume, por favor. Baby, cara. O 89. Oi, tá tola? É você mesmo. Como é seu nome? Rosália. Rosália. Vou te fazer uma pergunta e você tem que responder o porquê dessa pergunta e você vai levar um par de fones da Philips. Olha que chique. Ai, que luxo. Que luxo. Gostei já da resposta. Qual música poderia ser o tema da sua relação e porquê? Cazuza, exagerado. Cazuza, exagerado. Não precisa nem explicar. É autoexplicativo. Ó, eu vou te dar. É sempre concorrendo. Às vezes a gente vai dar, às vezes a gente não vai dar. Ah, é? Se escolher uma música ruim, eu não vou dar nada. É mesmo? É assim? Como ela escolheu exagerado, já levou. Não, era só de falar que o fone era um luxo e já merecia. E a música de fundo aí, ó. Como é que você achou a música? Eu já tava... É o Biznaga, né? Ele faz um monte de lambança, mas faz coisa boa também. Então, ó, fica na linha, você vai conversar com o Rubão, tá bom? Que ele tá aqui do lado. Qual é o nome dela? Tá ótimo. Beijo, obrigada. Nome completo. Rosália... Maria Rosália Santos Souza. Maria Rosália Santos Souza. Fica na linha. Se cair ali, a gente já sabe o que é bom de ser. É. Aqui, aqui, é o Biznaga... Obrigada, beijo. É o Biznaga aí na mesa, né? Tudo pode acontecer. Rosália, que som é esse? Mentira, mentira. Mentira, mentira. Mentira, você é ridículo. Mentira, é mentira daqui a pouco. O telefone fica aqui nem louco por causa disso. Então, boa aí, o japonês fala com ela aí. É tão difícil ligar que a gente aproveitava. Fechado? Fechado. Dá isso aqui pro japonês lá. Então tá bom, fechado. Essa foi, adorei isso aí, mano. Então, até o dia 12 de junho, dia dos namorados, a gente vai dar dois pares. Daqui a pouquinho, eu vou pegar outra pessoa pra dar mais um par de folha. Fechado? Fechou. E a pergunta, o japonês pode me devolver uma folha. A semana inteira, né, Tató? Até sexta-feira, né? Até dia 12. Até sexta-feira agora? É, o dia dos namorados é dia 12, mas essa ação da Philips com a gente é até sexta-feira dia 9. Até sexta-feira agora. Porque um relacionamento é legal isso aí. É legal pra caramba, né? Ô, Bruno. Oi. Primeiro é legal falar com você, conhecer você, né? Fazia tempo que a gente passa você lá no perrengue e a gente acaba não conhecendo pessoalmente. E ontem ele foi lá no perrengue, assistiu o perrengue com a gente. Foi muito legal, cara. Gostei muito aí da recepção. Muito obrigado. Foi rapidinho, mas foi bom. Não, foi excelente. E como é que o Marcos apareceu na sua vida? Que história é essa? Cara, o Marcos, alguém me passou o contato dele e eu fui encher saco dele no WhatsApp. Deu net, deu net. Deu net. Geralmente, essa galera é muito seletiva na hora de responder. Ele não, foi muito humano comigo desde o início, sabe? Ele é legítimo demais. Me ajudou muito com o contato no início. Foi o cara que fez com que eu estivesse aqui hoje, cara. Ele é um clássico, cara. É que eu achei que ele era rico. Vou enganar esse mineiro. Mineiro, pô. Só que eu ia pegar dinheiro meu e se cravou. Ele se cravou em cima. Muito bom. E aí, vocês estão fazendo o quê? Mas qual é a relação agora? O que vocês estão aprontando? Nossa, a relação aqui é só da amizade. É isso. A gente precisa ter um filho. A gente precisa ter um filho. A gente precisa ter um filho. Talvez a gente comece algo no dia dos namorados, né, cara? Fazendo isso. Muito bom, né, cara? Não, mas assim, eu sinceroneio ele quando ele veio aqui pra São Paulo. Entendi. E é um cara bacana, a gente china. Então, vem aqui e mostra pra ele aqui os programas na Rua Aurora, enfim. Aonde não pode usar o celular na rua. Vai lá. Mas você é de onde, Bruno? Eu sou de Coronel Fabricial, no Minas Gerais, cara. Coronel Fabricial. Fica na região metropolitana ali, Patinga, Timóteo. Região do Aço, né? Pra quem não botou o nome do Bruno e do Chulico com a história, a gente passa um quadro no perrengue chamado Os Caipirões. Exatamente. Os Caipirões. O canal começou no final de 2011, com o nome de Turma do Dente. E, assim, a proposta do canal era fazer várias piadas, piadas de temas variados. E quando a gente percebeu que com o Caipira deu mais visualização, a gente decidiu investir no Caipira. Foi o primeiro canal de humor caipira do YouTube. É. Não sei se em quantos, mais ou menos. Ah, somos... São os três principais. Tem o Ailton Avelino, inclusive fez Grande Sertão Veredas em 79, na Rede Globo. O cara é essa. Lá de Fabriciano. É o Ailton Avelino, que faz o padre, né? O Frei Conrado. E o restante é ter o Joaquim, que é um velho que me contava piada quando eu era criança e depois eu chamei ele pra gravar. E o Djalma é o gênio, que é um radialista, foi vereador. E o cara, assim, é muito bom. E tem outra galera que tá chegando agora também, né? Tem o Gilmar, né? Que faz o Caipira muito engraçado. Então, assim, tamo trazendo uma galera boa e essa galera que vem daqui também vai pra lá, né? A gente levou o Dedé Santana, dos Tropalhões, Pedro Manso, Falecido Rodela, Gaga de Léo, Sil Esteves. Tem uma galera muito bacana. Tudo participando com vocês. Legal. Vamos levar o Marcão também, né, Marcão? Tá passando a hora, né, cara? Bora, vamos lá. Pois é. Não, não leva, não. É melhor você ficar só dentro que ele é cru, né? Você não sabe do que ele é capaz. Minha lista de exigências é muito, né? É grande, é demais a conta. E assim, cara, foi bem legal porque vocês foram, assim, os primeiros a darem essa oportunidade da gente ir pra TV aberta. Porque o programa, apesar de ter sido feito pro YouTube, ele foi feito pensado pra TV aberta. Era a galera que curtiu os Trapalhões, o Chaves, esse humor mais de boa, esse humor pastelão, né? É mais tosco mesmo, né? É. Fácil. É, é exatamente. A ideia era não ferir ninguém. É isso aí. Era fazer uma coisa que fosse legal pro mais velho, pra criança. Ah, não, não conseguiram, não. A minha mulher ficou brava com vocês. Ué, por quê? Daquela da mulher do astronauta lá, de Marte. Mulher é tudo igual. Essa aí ficou meio estranha, hein? Mas você não fala assim quando você tá lá, como chulico. Ah, lá nós falamos mais ou menos desse jeito, né? É isso, né? É igual, pô. É, é mais ou menos. É mais ou menos. É. Ele puxa um pouco mais, né? Mais, né? Para nós tá gostando, é muito de São Paulo. Paulo, é bom demais. É muito bom. Fala, Ricardinho. O Marcelo Farpado de Osasco falou o seguinte. Ricardinho, ainda bem que ele falou que era de Minas Gerais. Não dá nem pra perceber pelo seu pai. Só faltou um pão de queijo. Não é? Bacana, bacana. Manda um abraço pra ele aí. Vai lá ver os caipirões do YouTube, hein, cara? É boa. Você não quer fazer a apresentação aqui em São Paulo? Você não planeja isso? Olha, eu fiz uma parceria agora com a agência IKEA, agenciamento, né? Com o Rica e o Marcelo. Sim. E me falaram sobre isso, assim. Eu sou muito medroso, cara, pra te falar a verdade, com essa coisa de ao vivo. É. Tô muito acostumado a gravar. Então, ao vivo, cara, eu acho que se alguém não rir das minhas piadas, eu vou ficar meio... Meio cabeçando. Ninguém riu. Ninguém riu. Mas você não quer ir embora. Vai embora. Não riu, vai embora. Alguém me acorde aqui, filha. Mas eu te produzo, pô. Fifty-fifty. Aí, ó. Aí, ó. Já arrumou a parceria. Já arrumou a parceria. Esquema Marlene Matos. O pessoal daí, quem tá dando uma... Eu acredito que vai... Tem jogo... Hoje, não. Hoje... Opa, oito horas, Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo. Dá tempo ainda, então. Clássico é clássico vice-versa. Vasco e Flamengo, eu posso apostar como, Denis Mota? Você pode entrar no Bet7, fazer seu cadastro, e na hora que você estiver preenchendo lá no campo cupom, coloca o número 89. Por quê? Porque você ganha 200% de bônus. No primeiro aporte, até 500 reais. Se eu botar 500, quanto vira quanto? Vira 1.500 pra você brincar lá no Bet7 à vontade. Você pode apostar no jogo Vasco e Flamengo, pra saber quem ganha, quem não ganha, quem faz gol contra esse canteio. Qualquer coisa que você quiser. Se o Corinthians vai pro rebaixamento hoje, não vai. É Vasco e Flamengo. Mas se o Vasco ganhar, o Corinthians rebaixa. Então ele não desce Bet7. Se o Vasco ganhar, o Corinthians vai entrar. Entra de novo. Eu sou Vasco desde pequenininho. Bet7 ponto ponto. Vou botar 500 pretas no Bet7 agora, velho. Ai, eu sou sumido. Ai, que gostoso se o Vasco ganhar. Onde é que você estava, que você não via faz tempo? Não, ele teve agora há pouco. Só deu uma respiradinha e eu fumbi. Aposta bastante que eu vou ganhar todo o seu dinheiro com o meu 5x0 pro Flamengo. É. Pra combinar com a América, meu Deus do céu. Então siga o seu instinto, Bet7 ponto com. Vai lá, aposta, meu. Não é só no futebol, não. Tem basquete, tem boxe, tem o que você quiser. Tudo, tênis. Pode botar no que quiser. Tem o tênis, a Bia tá indo bem lá, a Bia Dade. Tem um monte de coisa. Bet7 ponto com, siga seu instinto, tá certo? Certo. Amanhã tem sorteio da Copa do Brasil, é isso? Amanhã, uma hora, na sede da Federação Brasileira, da CBF, vai ser o sorteio. É pote único, todos os times nele. Todo mundo pode pegar, todo mundo. E já vai fazer o sorteio do chaveamento. Então dali já vai saber quem vai pegar na semifinal, o lado que vai. Então é o seguinte, sorteio é só agora. É o último sorteio. É o último sorteio. São oito times. Depois é tudo casadinho. Aí já vai ser isso. Já vai sortear quatro pra um lado e quatro pro outro. Quem ganhar no confronto já sabe quem vai pegar no próximo confronto. Tem um pote enquanto bolinha lá. Você puxa uma bolinha lá, Flamengo. Puxa a próxima bolinha, Palmeiras. O jogo é esse? Pode ser esse. É que às vezes ele muda. Se der isso, é. Não. Pode ser. Não é. Não, é que às vezes ele não sabe. Ele não é dono. É o hipótese. Ele tá falando. É isso mesmo. É um pote só, é um pote só. É que às vezes eles inventam. Aí eu sorteio a um. Aí eu sorteio a outro, outro, outro. Aí depois no mesmo pote. O Marcos, o Marcos já separou as bolinhas? Todo mundo pegando todo mundo. É um surubão. É um surubão. Apaga a luz e pega na bolinha. Tem que passar pra próxima fase. mais nove milhões. Tem que passar pra próxima fase. O jogo vale nove conto? Nove milhões. O Ido e Volta vale nove conto. Imagina aí. Coitado de São Paulo. Não é ganhada. Os caipirões com nove milhão pra fazer produção. Para. Aí nós para até de fazer produção. Só mesmo. Aí todo mundo embora pra um paraíso desse aí. Não tem mais nada, não. Larga a enxada, né? É verdade. Larga a enxada. Larga a enxada. Aquela enxada. É. Ó, outra notícia. Oi. O Alok. O Alok tá bravo. O Alok tá bravo pra não falar. Por quê? Que ele conseguiu. Com o Luan Santana. É. Eles foram fazer um show no festival em São José dos Campos, esse final de semana. E o Alok ia fechar à noite. Porque ele é o DJ, ele faz o baile final lá. Só que ele só podia cantar, tocar lá, fazer o show dele, depois do Luan Santana. O show do Luan Santana tava marcado pra duas e meia da manhã. O Luan Santana chegou quatro. Nossa. Pra montar o palco, pra montar... O Alok começou a postar aí. Nossa. Eu tô aqui no camarim desde as três da manhã esperando o meu momento, pra entrar e fazer o meu show. E o Luan Santana nem chegou. Ele tava vindo de Votorantim de um outro show. Aí chegou a equipe, foi montar palco, passar som. Aí o Luan Santana foi cantar aquelas músicas ruins dele lá. E aí depois que ele ia cantar. Fala assim, velho. Então eu contei. É, busca ruim, os dois tem, né? Ninguém ganha de ninguém aí, né? Mas a história é do Luan Santana agora. Mas quem ganhou? Então o que aconteceu? Aí ele ficou bravo. Ele falou assim... Mas que horas tava marcado o show? Duas e meia da manhã. Do Luan Santana. Do Luan Santana. E o dele? O dele era tipo uma hora depois. É um festival. Uma horinha, uma horinha e pouco depois. Só que o Luan Santana chegou às quatro. Até fazer o show, o moleque foi tocar o Alok. Tava pra ter feito o show dele antes. Então ele disse que ele pediu. Aí o proprietário lá, o organizador do show, não deixou porque o Luan Santana tinha que ter o palco liberado pra não chegar. Mas, Chulico, às quatro e meia você já tá acordando pra catar os ovos da galinha. Cara, eu sou preguiçoso demais da conta, rapaz. Meio dia pra mim é de madrugada ainda. Que é isso? Tá doido? E o soco da galinha? Cara, outra galinha é outra pessoa. Cata, pega lá. Eu quero é o meleto, o ovo. Os irmãos. Caipira moderno, né? Caipira gourmet. O gado padarão. Nós não gostamos de travar em nada, não. Dá até cafubi, rapaz. Conselho de ouvir essa palavra, só. A melhor notícia do dia são as amantes. Pensei que a gente ia substituir o Faustão. Não, isso aí quem falou foi o Wall, não foi a gente. Era o Wall, tá a gente... Acertou! Nós estamos na capa do Wall, gente. Notícia do dia também. Estamos na capa do Wall. Tem uma foto pelada do Tató lá na capa do Wall. É quem tá pra baixo. A foto tá meio corpo, só pra baixo a gente tá sem roupa. O Fê Fito escreveu uma matéria dizendo que o perrengue, nosso programa na Band, pode vir a substituir uma parte do horário deixado pelo Faustão de segunda a sexta. E aí a gente tá lá com essa notícia ali e acredite quem quiser. É, acredite quem quiser, né? Vieram falar com a gente? Acredite quem quiser. Ô, Tatóla, se liga no movimento aqui. Se tá no Wall, é verdade. Quem quiser dar a moralzinha, dá uma clicada. Lá tá bem no Home. Tá na Home, tá na Home do Wall. Lá tá explicado tudo direitinho. Ô, Negão. Diga-me. Aquele tenista nosso, o Thiago Alves, caiu fora, né? Perdeu. Ele perdeu pro japonês no sábado. Falou que ele quebrou raquete. Quebrou, deu piti. Deu piti. Deu piti no segundo set. Tava indo bem. Ele é um decrépito, né? Vamos falar a verdade. Não é um decrépito, desculpa. Ele é um bom jogador de tênis, mas como pessoa é um decrépito, bate na mulher. Tá de brincadeira. Tô investigando, tô investigando isso daí sim. Tô investigando, né? A namorada dele já postou várias coisas dele, que ele batia não só fisicamente, que também tinha o assédio psicológico pra cima dela. Era punk. É mesmo? Eu nunca ouvi nem falar dele. Eu não sabia. Agora vai ouvir. Só que ele foi. Ele ganhou. Ele perdeu pro Nishioca. O japonês. Ele foi pra Roland Garros. Isso. Ganhou do segundo do mundo. É isso aí. Passou pra outra rodada. Vai ouvir falar um pouco do cara. Lembrando que ele veio do qualify, né? Então veio uma semana jogando. E eu acho que tem que ser feita uma investigação nesse negócio. Mesmo se for real, tem que ser posição. Um atleta bom, né? E aí vai se perder. Será que ele fez a cópia do... Como é que era o nome lá? Do Curitiba, você mesmo. Ah, do raqueteiro lá. O Dan Estuba. O Dan Estuba, que dava raquetada na mulher lá. Era pesada, né? Era pesada. Era pesada. Mas em compensação, a Biadade, que é a brasileira, passou pras quartas de final. Cara, jogão. Ela tá jogando muito. Ela voa aquela menina. Ela ganhou de 2 a 1 de virada hoje. E ela vai pegar uma menina da Tunísia. Na quinta-feira. Na quarta-feira. Estão falando que... Eu ia falar das amantes. Você pode falar do UOL. É, das amantes, Tato. Que as amantes. Do Cazemirinho. A Zanda sabe, não? Tá sabendo, não? Não, me explica aí. O Chulico pode me ajudar também. Que amante? Você tem amante, Chulico? Ah, não pode nem falar isso que não. Se a mulher ouviu as troças lá, eu vou entrar no purê. Vai ter uma gaguejada. Você viu que ele abriu o olho? Explica pra ele. Explica pra ele que você falou Rolagarrô. Ele abriu o olhão. Ele não sabe o que é. Eu entendi. Rolagarrô. Rolangarrô. 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 Onde fica as troças? Ali na Zona Norte. Na Zona Norte tem. Mas como eles falam dele? Rolangarrô. Rolangarrô. É, tem uma rua na Zona Norte que todo mundo sempre fala Rolangarrô. Ninguém sabe. Onde fica Rolangarrô? Todo mundo sabe onde é. Você não sabia disso, não? Não sabia. Não, ali é Vila Bueno. Sabia, não? Rolangarrô. É Rolangarrô. É Rolangarrô. Não, é Rolangarrô. Rolangarrô. Só em Mirim. É em Mirim? Depois, depois. É em Mirim. Ó, vai dançar. Sabia assim, pá? Você é da Zona Norte também? Não, mas... Trabalhei na CET. Teve alguém que você visitava lá, né? Visitava sim. A STR Ar Condicionado mostrou como climatizar até cinco ambientes com LG. Sistema Multisplit da marca LG climatiza até cinco ambientes, o que permite escolher uma... Entre diversas opções de ar condicionado. 70% de energia você pode economizar. Elimina até 99% de vírus e bactérias. Possui conectividade ao Wi-Fi com Google e Alexa. Beleza. De longe você já liga. É muito legal. Se você procura por um ambiente seguro, saudável e confortável, tá aí, ó. Faz que nem a gente. Acesse strar.com.br ou ligue pro 0800 725 3636. 0800 725 3636. Daqui a pouco a gente vai fazer o que som é esse, Ricardo. Quanto tem de grana hoje lá? R$ 1.650,00 hoje. Ai, 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 ai. Posso ligar? Pode ligar. Nós vamos dar R$ 1.650,00 se acertar o som que a gente vai colocar. Isso. Qual é o som, qual é o barulho? Tô certo, Denis Mota? Tá certíssimo. Normalmente é o convidado que paga. Ô, Denis, você não vai contar a história? Eu não tenho história, mano. Vai lá. Ah, o Casimiro. Bora. O Casimiro foi desmascarado ontem. Quem é o Casimiro? O jogador da seleção. O jogador da seleção. Mas a gente vai pensar que é o outro Casimiro. Não, não é o youtuber. O Casimiro é o jogador, que era do Manchester e agora tá no Real Madrid? Não. Manchester United. É a mesma coisa. Antes de me errar o Madrid lá. Ele tem uma mancha. Eles não sabem nada de futebol. Faz cinco anos. Tem uma Cíntia com S e TTY. Nossa, o que eu vi é pior do meu. Arroba Cíntia. Arroba Cíntia Ramos. Mas peraí, você tá falando com tanta firmeza. Você tem que falar assim, o Léo Dias que falou que ele tem. Não, desculpa. Tem a mulher dele. Diz print. A mulher dele. Isso aí, isso aí. A mulher dele negou. Ela pegou um print da foto do Casimiro com essa mulher e falou assim, esse não é o Casimiro. Esse cara é parecido, mas é meu marido. Eu sei que não é esse cara. Epa, peraí. 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 Mas, opa. Tudo que o Ricardinho falou é verdade. É verdade. Mas, existe os prints das conversas. Existe um vídeo do Casimiro pro irmão da suposta. Desejando feliz aniversário. Há três anos atrás, que é na época que eles coisavam. Isso ele pode fazer pra qualquer pessoa. Faz mesmo. Você é advogado dele? Não, mas tô falando que feliz... Não chega um monte de gente pra você. Oh, manda parabéns pro meu filho, pro meu primo, sei o que, você não faz? É verdade. Vai falar que eu sou amante depois, né? Então. Obrigado. Aí, o que aconteceu? Ela morava aqui em São Paulo, no Nordeste, mudou pra Barcelona. Porque fica perto de Madrid, né? Era mais perto, era mais rápido. Fico foi pra Madrid. Só que em 2022, eles terminaram, porque ela tava com muitos filmes dela. Porque parece, agora vou falar igual o Ricardinho, parece que ela tem um filho de um corintiano também. É verdade. Você tem um, quer dizer, falar... Me fala as datas do relacionamento do Casimiro com essa mãe. É cinco pra trás. Então, em 2018. De 15 a 20. Entre 15 e 20. E cês querem o lugar do Faustão, é isso? Ó, 2015. Mas ele não fala fofoca. Não sai nem fazer conta, mano. Ele não precisa fazer conta. Se você sabendo, tá bom. Vai trabalhar. Que dói. Mas no meio desse relacionamento que ela teria com o Casimiro, ela ficou grávida do Raul Gustavo, que era zagueiro do Corinthians, que hoje é zagueiro do Bahia. Eita porra. E aí, como é que é isso aí? Ela tem... Ela tava com os dois ao mesmo tempo? É, você não fez isso não? Eu não. Ricardinho, não. Não fala assim do Ricardinho. Não, é o seguinte. Parece que sim, ué. Eu não tenho culpa. Eu não tava lembrando da cama. Eu tô achando que é inventado esse negócio do Casimiro aí. Mas peraí, peraí. Deixa eu fazer perguntas. Ele tava numa festa. Mas você é muito enrolado essa bagaça aí. Deixa eu fazer pergunta. É. O Léo Dias publicou isso aí. É, desde ontem. A mulher tá falando que a foto não é do Casimiro. Sim. E por que que nós estamos falando que não é do Casimiro? É isso aí. Então vamos acabar com o assunto. É melhor acabar com o assunto. O Casimiro é o cara da foto? É, a mulher dele falou que não. E tem um vídeo também numa balada. Numa festa do Manchester. E todo mundo fala isso. Ainda não viu o Casimiro. Ainda não viu o Casimiro. Cadê o Casimiro? Cadê o Casimiro? Mas o Casimiro tava na foto? Falam que ele tá nesse vídeo. A mulher dele falou que tava na festa com ele. O filho é do Casimiro? Não, o filho é do Curitiba. Então que se torne, mano. Então não tem prova. Mas... Que prova é essa? Mas... Ô, Churico, ajuda aí. Uai, eu já quase caí nessa uma vez aí. Falaram que viram eu dançando lá no forró do seu Gasparino. É. Na hora que chegou lá, a mulher veio falar, ah, você tava lá. Falei, não, não. O comportador tá fazendo essas imagens hoje. Tudo parecido aí. O computador faz tudo hoje. Fiquei sabendo. Computador pega a imagem dos outros. Inteligência artificial. Ai, como é que é o nome? Inteligência artificial. Inteligência artificial. É isso aí, ó. É isso aí. Nunca mais é eu, uai. Mas existe um grupo. Nunca mais é eu, uai. Nunca mais é eu, uai. Esse negócio aí agora, sempre que pega aí, uai, uai, uai. Nunca mais é eu, uai, uai. Inteligência artificial. Comportador que copiou, uai. Mas chat GPT que fala. Mas não chat GPT. Chat GPT. Aí, eu não sei nem o que é, não, mas é o GPT aí, uai. Ó, vou dizer mais. E o grupo de WhatsApp? Antes de você falar do grupo de WhatsApp, a Carminha já dizia isso. É coisa de computador. É isso aí. Ai, ai, ó. Tem que sair perto, uai. Então, essa notícia não prestou pra nada. Não prestou pra nada. Então, vamos pegar o som, antes de fazer mais nada. Vamos pegar o som. Vamos. 30, 16, 00, 89. Abre, bisnaga. Que som é esse? Apoio. Bonecos colecionáveis Fandom Box. Todos temos um lado fã para nos orgulhar. Bonecos colecionáveis de grandes personagens em Fandom Box. É isso aí. O produto tá chegando pra revolucionar o mercado nacional. Fandom é 100% nacional, articulado e pra todas as idades. Cadê aquelas fotos que a gente ia postar pra galera ver? Eu mandei, uai. Personagens mais emblemáticos. Quais são deles, Mota? Os bonecos. Tem Scooby-Doo, Turma da Mônica, Baby, Harry Potter, Bob Esponja. Tem vários personagens. São divididos em categorias. Certo. Classic, tem o Baby, tem o Normal, que é o Fandom Box. É muito legal. É isso aí. Como é que vem exposto esse boneco? Como é que você compra ele? Vem numa caixa de acrílico. Mas não é uma caixinha mais ou menos essa de papelão tudo molenga. Você compra a raça e acabou. Não, uma caixa colecionável linda de acrílico, que uma encaixa na outra. Você vai montando pilhas de Fandom Box na sua casa. E tem um site da Fandom Box, não? Tem, tem um site, que é o fandombox.com.br e também é o arroba Fandom Box Oficial. Que é o Instagram. É, o arroba Instagram, arroba Fandom Box Oficial. Você entra lá, tem tudo que você quer lá pra saber. É isso aí. Dá uma olhada, se você que é fã de boneco que nem a gente é, tem cada um do Harry Potter, tá demais, velho. Tá demais, tem. Tá demais, velho. Do Friends, tem todos os personagens do Friends. Tem do Friends também. É demais. Tem vários do Snoopy, tem vários funcionários. Então é isso aí, fandombox.com.br ou arroba Fandom Box Oficial no Instagram. Lembrando que 3016-0089 é o telefone. Quanto vale? 1.650 pilhas. 1.650 reais. Lembrando que é o convidado que paga, avisou. Alguém avisou. Eu tenho cara de Japabete agora, pô. Japabete. 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 Você é folgado demais, mano. É muito bom isso, cara. É, vamos atender. Pega aí, Ricadinho. Deixa eu ver quem tá na linha. Alô, 89. Oi. É você mesmo. Como é seu nome? Adriele. Adriele. Estou aqui com o Fábio. Tá com o Fábio? Um beijo pra você, outro beijo pro Fábio. Beijo pro Fábio. Boa, valeu, rapaz. É nóis. Presta atenção. Vocês podem faturar 1.650 reais. Se juntar os dois, a conta hoje tem 1.650 reais? Não. Não. O que brasileiro hoje tem conta no azul? Então presta atenção, porque o barulho é esse aqui. Olha o som. Olha o som. Adriele e Fábio. Adriele e Fábio, valendo 1.650 reais. Que som é esse? Pneu furado. Pneu furado. Pneu furado. Errou. Um beijão. Valeu. Valeu, valeu. Valeu, valeu. Próximo. Vamos pra próximo da fila. Mais um. 30, 16, 00, 89. Alô, 89. Caiu. Caiu. Pacotou. Pega mais um. Pacotou. 89. Alô. É você mesmo. Como é seu nome? Jackson. Jackson. Tá falando de onde, irmão? Guarulho. Guarulho. Boa, mano. Boa. Bem que eu consegui, graças a Deus. Tomara que você consiga acertar. Sua conta tá vermelha, tá azul, tá cor de rosa. Que conta é a bagaça? Tá vermelha. Ei, lasqueira. Valendo 1.650 reais. Que som é esse aqui? Bota aí. Que som é esse? Alô. Oi. É você mesmo. Que som é esse? É aquele secador de pet. Secador de pet. Rapaz, não é que pode ser isso mesmo? Secador de pet. Errou. Meu Deus do céu. Vai continuar vermelho. Um abraço. Valeu. Valeu. Obrigado. Ricardinho, nas suas mãos. Mais um ou não? Não. Deixa pra amanhã. Ah, tá certo. Mão de vaca. Já demos o fone da Philips hoje. Deu duas chances. 1.700 reais amanhã. 1.700 reais amanhã. 1.700 reais amanhã pra saber que som, que barulho é esse, tá certo? Cada dia aumenta 50 reais. Valeu, galera da Fandlebox. Ó, tem uma novidade surpreendente pra contar. A TIM, a maior rede móvel do Brasil, não para de crescer. E é líder em 5G. Isso aí que você tá ouvindo, líder em 5G. Com o 5G da TIM, você curte suas séries, filmes, joga muito mais velocidade. Com muito mais velocidade. Além de fazer aquela videochamada que você ama fazer com seus amigos e família, sem travar em alta qualidade. Eu faço todo dia. O Ian e a Olivia direto. Tá esperando o quê? Traga seu número pra TIM e surpreenda-se com o líder no 5G no Brasil. TIM, imagine as possibilidades. Vai mudar de operadora. Vá pra TIM. Vamos fuçar na rede. Fuçada na rede. Ana Maria Braga postou no Twitter dela. Que dia hoje? Estudos comprovam que um pão francês tem mais miolo que muita gente. Ah, mas é fato. É ridículo. Até o pão esfuma tem mais miolo que muita gente. Tá se defendendo? É, rapaz. Tem mais miolo ou não tem, Marcão? Opa, claro. E o pão sírio, né? Pão sírio é chato pra cacete. Tem gente que é mais chato que o pão sírio. Fernanda Paes Leme. É, muito bom. Fernanda Paes Leme postou. Todo mundo tenta, mas hoje só eu fiz 40. Ah, é. Aniversário dela, parabéns. O Álvaro mostrou as fotos. Filha do Álvaro. 40 anos? Tá festa? Tá festa. Parabéns pra menina dele. Parabéns. Parabéns, Fernanda. Parabéns, Fernanda. Até com Medina. Até com Medina da CBN. Amanhã é aniversário do Denis. Você já botou na notícia aí? É, mô. É amanhã. Mas não é 40, né? Já foi tempo, foi 40. Mas ele gosta de aniversário. Não, quem disse que ele gosta? Tá louco. Ele não gosta de aniversário. Amanhã vem a Monja Conha aqui. É Monja Conha? Monja Conha? Monja Conha, rapaz. Não fala assim dela, não. Monja Conha. Monja Conha. Ela é pra amirante, você fica zoando ela. Não, Monja Conha. Eu pensei que você tá... Vai. Até com Medina. É. Biedade joga demais. Joga demais. E tá bem. Tá bem, meu. Tá numa fase boa. Tá numa fase boa, né? Tá numa fase boa. Marco Aurélio Cunha. Não bateu em ninguém? Não. Marco Aurélio Cunha, médico e São Paulino. São Paulo foi bem melhor no segundo tempo. Talvez o empate fosse mais justo. Pois bolinha na rede. Rafael continua fazendo a diferença com grandes defesas. Mas é o que temos. Realidade. Ele fez grandes defesas, mas tomou frango no final, né? Ah, foi uma falha. Não foi eu. É. Foi eu frango. Mas o do Grêmio também foi frango. Desculpa. A bola em barras é brincadeira. Mas foi... Tava perto, tá tocando o cara a arma. Fecha a perna. Se é o Everton, a bola vai pra fora. É o frango com proximidade. É, mano. Frango foi aquele do Everton. Isso é frango. Aquilo é também. Aliás, aquilo é trapalhões, né? Os zagueiros e o goleiro se trombaram e a bola sobrou o cara do Curitiba. O gol do Curitiba? Eu não vi. Isso. Ele não tinha reconhecimento parcial. Não pode ver. Eu não vi. O Lé do Brasil. A lei do ex funciona tanto que até o Reinaldo fez gol usando o ex. É verdade. Até o King. Mas ali também quem fizesse gol era a lei do ex, né? Renato Maurício Prado. Aí vem bobagem agora. Renato Maurício Prado, como não tinha jogo do Flamengo... É mesmo, é mesmo. Eu peguei um palpite de cada um dos paulistas, ele falando dos jogos. É. Então, primeiro, vamos lá. O cara é um tresloucado fora de campo e se acha no direito de querer dar aula à imprensa. Toma vergonha na cara, Bel. Esse é o Renato Maurício Prado falando do Palmeiro. Olha lá, olha. Aí ele falando do São Paulo. Que frangaço do Rafael. Cuida da vida dele. Cuida. Ele tem razão. É o frangaço. Mas só eu posso falar. E a terceira do Palmeiro do Corinthians. Ué, o Corinthians do professor não tinha ressuscitado? Acertou também. A Pelo Troutor América. Ele não mentiu nada. Só no Abel. Ah, tá bom. No Abel. Você tá de brincadeira. Ele errou só do São Paulo. O Abel é tão ridículo. O que ele fez no final de semana? Ele sempre faz mal com carinha. Ele quer falar mal da imprensa e ele não tem coragem de falar assim, eu não gosto da imprensa. Então ele fala, ah, vocês têm que ver o que o Gabigol e o Cássio falaram de vocês. Ah, lá pro Inferno, esse técnico chato do Inferno. Quem é esse técnico? Abel Ferreira, do Palmeiras. O Bi da Libertadores? Esse mesmo. Ah, obrigado. Flávio Gomes. Flávio Gomes, jornalista. Aham. Escreveu o seguinte. Estava vendo o Iluminado. Muito assustador por uma noite de sábado. É verdade. Mudei pra Santos e Inter. Voltei pro Iluminado. Cada dia pior. Jogo ruim da... Anitta. Como é que o Mano tá empregado ainda? Como é que o Mano tá empregado ainda? Como é que o Mano tá empregado ainda? Ele ganha os jogos chaves. Tem aquele jogo que ele vai perder, ele vai cair e ele ganha. É. Aí ele fica. Ele tá esperando o Jembrugo. Vai ficar, vai embora. Vai ficar, fica. Anitta. Ah. Anitta escreveu assim. Oxi. Foi esse o final da novela? Ela ficou chateada com o final da novela Todas as Flores, porque ela queria um final que a Regina Cazé, que é a vilã, se desse muito mal. Você vai contar o final? Já contou. Já contou. Já acabou. Por que que eu não vou contar? Calma. A novela acabou, porque eu não vou contar aqui. Ah, a novela acabou. E você, gostou, Ricardinho? Gostei. Mas ela continuou fazendo os truques dela com a filha dela lá. Mas não é. Romando umas pessoas na rua. Não é novela, é uma série. Não é série. Claro que é. Tá no Globoplay é série. É novela no Globoplay. É novela no Globoplay. Mas não tem capítulo. Que termina igual começou. Não precisava nem assistir, porque se ela continuar igual, não precisa nem assistir. Pessoal, não assista essa novela. É isso. É isso. Bonito por Bossa. Bonito por Bossa tem uma perguntinha básica. Como que se chama aqueles indivíduos que têm o prazer de quebrar ou danificar impressoras? Como é que se chama? Os indivíduos que têm o prazer de quebrar ou danificar impressoras. Imprestáveis. Não, inimigos do HP. É ridículo. Mas faz sentido. Ah, muito bom, muito bom. Pra terminar, irmã Zuleide. Ah, graças a Deus. Minha filha, dois anos ficando com o macho e esperando ele te assumir, você tá na fila do namoro ou do transplante? Opa. O transplante é mais rápido, Zuleide. Boa pra caraca essa, mano. Aquele clima que a gente adora e que a gente ama já tá tomando conta da geral. Todo mundo. Sabe o que eu tô falando? Sabe o que eu tô falando? O quê? Copa do Mundo da FIFA. Futebol é Brasil em campo, é tempo de convocar a galera pra torcer pelas minas do Brasil. As meninas, é feminino vibrar com a grandeza dessas atletas e colecionais figurinhas da maior Copa do Mundo feminina da FIFA de todos os tempos. E é verdade. É verdade. Você pode começar a viver essa emoção agora, porque a Panini lançou o tão esperado álbum oficial de figurinhas da Copa do Mundo feminina da FIFA 2023. Olha que legal. É legal demais. A gente vai ter álbum de figurinha da Copa do Mundo das meninas. E é da Panini, 32 seleções, centenas de figurinhas, incluindo as especiais que dão o que falar pra você bater bafo com a galera, trocar, completar com a sua coleção. Olha que legal. Legal demais. Vamos selecionar com o Kinsu aí. Álbum traz ainda informações sobre os estádios, tabela dos jogos, o Raul de Honra com as últimas campeãs e muito mais. Vamos torcer? Vamos vibrar? Vamos. Colecionar com o Álbum. É só acessar panini.com.br ou passar na banca aí pertinho da sua casa, nem se juntar a torcida. Panini! Boa! Que álbum legal, cara. Legal demais. É o primeiro álbum do campeonato feminino mundial. Então é pra ter mesmo. É legal, pra colecionar mesmo. É o primeiro mesmo. É coisa pra guardar pro resto. É, 7 e 41, Ricardinho. Rapidinho, o Nenor Soares mandou uma mensagem pra o Meirelles e falou assim, no que som é esse? Ele fez o levantamento. Cachoeira, 12 pessoas falaram. Massarico, 11 pessoas. Depurador de ar, 11 pessoas. Chuva, 9 pessoas. Pelo menos hoje alguém falou algo diferente. Falou diferente. Errou, mas falou diferente. E ninguém acertou até agora. A gente vai ter amanhã. Mil e setecentos. Mil e setecentos reais. Cê tem mil e setecentos reais, Julico? Cara, eu ia pedir o seu dinheiro emprestado pra colocar crédito no meu telefone, sabe? Pra eu poder ligar amanhã. Vai ajudar na hora de eu ir embora e comprar uns biscoitos de polvo e ir pra ir comendo dentro do outro. Pede pro Marcos. Eu vou te dar em Bitcoin, o que você acha. O que é isso mesmo? É de comer. É Bitcoin. É, é. Imagina acordar todos os dias com a vista deslumbrante. Já tô imaginando. Sentir a brisa fresca do Parque Ibirapuera. Já tô sentindo. Ainda ter acesso a um condomínio incrivelmente elegante. Sensacional. Assim é o Biotique Ibirapuera. O novo lançamento da Cetim. Apartamentos de cento e noventa e oito a quatrocentos e vinte e seis metros quadrados. Vale a pena conhecer o apartamento decorado na rua Manuel da Nóbrega, sete, sete, oito. Acesse lá, cetim.com.br, barra Biotique. E saiba mais, Biotique Ibirapuera, onde elegância e originalidade se encontram. Fechado? Tá procurando um apartamento? Esse aqui, eu vou falar pro cem. Esse é pra gente grande, hein? Cento e noventa e oito a quatrocentos e vinte e seis metros quadrados. Eu vi o apartamento. É de cair o queixo. É maior que o sítio do Chulipa. É mais maior que o seu sítio, Chulipa? É maior que o sítio em Oxica, porque eu moro lá, ué. Eu moro de caseiro na casa dele, mas se quer caseiro, a gente não trabalha muito não, sabe? Aí chega lá, tá tudo bagunçado. Esse é você. É verdade, eu não gosto de trabalhar não. Eu gosto de sossego, de sombra. É, ué, que nós gostamos demais da conta. Você gosta do que todo mundo gosta. É verdade. O que todo mundo quer. Sossego igual o Luan, né? O que é o Luan? Quem é o Luan? Quem é o Luan? Luan Santana? Ex-jogador de futebol, já foi o rei da América. Já foi mesmo, com o grande. Ex-jogador? Não, ele é jogador do Corinthians, recebe oitocentos mil reais por isso. Então, ele recebe oitocentos mil reais por mês. Não tem, papai. Mas é ex-jogador, né? Porque ele não joga. Mas ele recebe, ele está empregado. Recebe. O que ele fez? O que ele fez? Recebe o salário, como ele não treina, não joga, não faz nada, ele fala, tenho que gastar em alguma coisa, vou jantar. Chegou uma amiga lá e foi jantar. Daí chegou, tinha fila. Ele falou, não, não vou pegar fila, não. Furou a fila. Aí, o cara gravou e começou a xingar ele. Eu vi isso aí, cara. Você não joga, não tem que acordar cedo, nada. Pega a fila aí. Pega a fila. Está ali palhaçada, tá ali palhaçada. E ninguém falou qual é o restaurante. Ninguém falou. Só falou no restaurante de luxo, restaurante de luxo. E aí, o que acontece? Ele se arrancou, ele ficou com medo. Aí, Luan, tu passa vergonha em campo e fora do campo. Ele não pode sair e fazer isso, né? Ele não pode furar fila. Começa aí. Fila foi feita para respeitar. Ele não pode ir no restaurante. Por que não pode? Ele pode. Pode. Se eu fosse ele, ele não iria. Aí é uma coisa. Aí é uma coisa apassional sua. Aí é sua. Por que você não iria se fosse ele? Se eu encontrasse o Luan no restaurante, o que você faria? O meu copo de cerveja ia cair no colo dele, sem querer. Não, brincadeira. Porque perde futebol, cara. Que isso? Que isso, cara. Sem querer. Que deselegante. Ele está numa fase ruim. É, cara. Sem querer, pessoal. Você não respeita o ser humano? Respeito. Sem querer. Eu estava com a mão tremendo. De emoção de ver um ídolo. É, Corinthians. O cara perde qualquer... Por falar em Corinthians, o Menos Soares lembrou aqui. Hoje saiu a notícia, né? O Paulinho tinha se machucado contra o Argentino Július. Isso, Július. E não dava para fazer o exame porque estava muito inchado. Agora desenchou, fizeram o exame e é outra lesão no ligamento. Já era, né? Então ele vai ter que fazer outra operação, mas seis meses, meses... Ele não volta, ele tem. Tem 35. Não volta mais. Não, dá tempo ainda de jogar um... Vai numa recuperar. Vai jogar no... Ah, jogaram, calma, velho. Pra jogar no Curitinho, hein, Július? Pra jogar no Curitinho, qualquer um. Você não tem um amigo lá que joga de volante? Ah, nós temos amigo lá que joga de tudo quanto é poção, hein? O cara, uma vez que chegou, perdeu, falou assim, Rapaz, eu jogo em qualquer poção, aí eu... Ah, é, então vai jogar lá no meio do mato. Pior que é, foi mesmo. Foi mesmo, ó. Vamos fazer de novo? Vamos. Vamos dar mais um par de fones de ouvido Bluetooth da Philips. É a nossa brincadeira pro Dia dos Namorados. A Philips e o Bruno, a equipe dele participando com a gente, mandando pra gente aqui. A gente vai atender duas pessoas por dia, até sexta-feira, é isso, Denis Motar? Até sexta-feira. Duas pessoas por dia. Então, a gente já atendeu uma, tá certo? Vamos atender a segunda agora, 3016-0089. Eu vou te dar... Peraí, Ricardo, eu vou te dar... Não vou te dar. Não, eu quero. Agora eu quero. Não vou te dar. Eu quero. Se eu pedir você me dar... Dou. Dou. Então, vamos lá. Aciona. Dia dos Namorados, Philips. Participe do concurso e concorra a dois fones incríveis. Philips, amor que toca os corações, música que toca os ouvidos. A gente tem que ver isso antes, hein? É. Deixa eu te falar, Ricardinho. 3016-0089, eu vou fazer uma pergunta. Qual música poderia ser o tema da sua relação e por quê? Isso aí. Você tem que me responder. Se a resposta agradar a todos os ouvidos que estão aqui, você vai levar um par de fones Bluetooth. Pra você, pra namorado e pro seu amor. Pro seu amor, que daí vai pra todos. Aí fica, exatamente, fechado. 3016-0089, aperta aí, Ricardinho. Alô, 89. É você mesmo. Alô? Não quer falar comigo? Vamos dar. Vamos dar. Pagotou, pega o próximo aí. Pega mais um. Tumpiu já. Alô, 89. Alô? É você mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom também. Qual música, qual é o seu nome primeiro? Alessandra. Alessandra. Você pode ganhar um par de fones Bluetooth da Philips agora, tá? Tá. Qual música poderia ser o tema da sua relação e por quê? Toda Forma de Amor, do Luz Santos. Foi nosso primeiro beijo. Tá se aposentando já. Você quer gravar? Seu primeiro beijo foi com o Luz Santos. Quer ouvir a música gravada ou a gente cantando? Ela toda forma. Tem música aí, Bisnaga? Já pegou? Já pegou. Tá esperto aí, Bisnaga. Tá fazendo bônus de ouro já. Como é que é seu nome mesmo? Alessandra Espinar Viviani. Adota aí. Alessandra Espinar Viviani. Espinar Viviana. E o nome do seu amor? E o nome do amor? Yuri Smandi. Yuri. Tem um aqui que é um lixo. Ainda bem que o senhor é diferente. Então tá bom. Você ganhou um par de fones Bluetooth da Philips, tá bom? Obrigada. Aproveita o dia dos namorados e obrigado por ouvir o 89 e a Rádio Rock. Fica na linha que o Rubão vai falar com você, tá? Beleza. Beijo, gente. Valeu, valeu. Valeu, muito bom. Muito bom. Fala. Posso falar rapidinho umas notícias do sistema internacional? O Benzema saiu do Real Madrid. Saiu? O Ibra encerrou a carreira. Ele errou. Por que o Benzema saiu? Acabou o contrato? É, ele queria três anos e o Real Madrid falou não. Ele falou dois. E o Real Madrid falou não. Um. Não. Então o Real Madrid não queria mais. O Real Madrid não queria mais. O Real Madrid mandou, embora o ataque inteiro, o Hazard também saiu, o Ascensio saiu e o Mariano Dias. Saiu todo mundo, só atacante. Saiu todo mundo. Só foi o Vinicius. Só foi o Vinicius e o Rodrigo. E o Rodrigo. Estou esperando o Hendrik chegar. O Ibra. O Ibra encerrou a carreira. Foi divertida a Ibra. O time do Ronaldo. Eu vi o Ibra aí, Movite, chorando. Existe isso? Foi legal a entrevista, Ricardinho. Rapidão. Foi legal aqui. Tudo bem, mas estava chovendo muito, chovendo muito na Itália. E ele é pouco humilde. Ele falou assim, pô, e essa chuva aí, Braly? É que até Deus está chorando com a minha despedida. Ele é bom pra garanta. É muito bom. Ele é muito bom. O time do Ronaldo, Valladolid, caiu pra segunda divisão. Caiu pra segunda divisão. Caiu. É um sinal. O Messi pode voltar pro Barcelona. Já tem união. Mas pera aí, pera. Grêmio. É verdade. É só porque o Suárez ligou pra Rêmio. Pera, pera. Vamos com calma. Vamos. Que time caiu pra segunda divisão? Valladolid. É um sinal. É do Ronaldo. É pra você prestar atenção na vida. O time dele é o Cruzeiro. Só pra saber. Mas ele é sócio do Corinthians. Ele é sócio do Corinthians. Ele é presidente do Valladolid e do Cruzeiro. Caiu, então. Caiu. Que mais você falou? O Messi pode voltar pro Barcelona ou pro Grêmio. Calma pouca aí, Carlinhos. O Grêmio fez uma proposta pra ele. É. Eu tenho culpa? O Ibis também fez. Mas eu não tenho culpa. O Ibis não fez. O Grêmio fez. E a última notícia é que o Carlo Ancelotti confirmou 100% que vai continuar no Real Madrid e a CBF continua passando vergonha esperando ele. É que tá meio que aquele presidente que tem. Você acompanha o futebol, Bacão? Porra, eu parei. Eu sou São Paulino. Eu parei. Na escalação, Valdir, Pérez, Getúlio, Oscar, Dario Pereira e... Tem mais? É, Sérgio, Serginho e... Acabou. Acabou. Já era pra você. Tá certo. Você gosta de futebol, Chuli? Ah, geralmente quando tava passando o jogo, nós tava lá no meio do mar dormindo. Não perde muito tempo com isso, não sabe? Acorda só quando os foguetes começam a sortar lá. O Brasil foi eliminado do Sub-20. Foi, perdeu pro Israel. Israel passou, vai pegar agora a... Tava ganhando, deixou empatar. Foi uma prorrogação ganhando, deixou empatar. E os racistas lá na Espanha? Ó, aquela galera que tava no jogo contra o Valencia, eles vão pagar uma multa de 5 mil e vão ficar um ano fora do estádio. 5 mil euros, tá? E aquela galera que colocou, que forcou, que fez um boneco do Vinícius Júnior, colocou na ponte, vai pagar 60 mil euros e dois anos fora dos estádios na Espanha. Falando em racista, o Piquet entrou com o recurso pra não pagar o Hamilton lá, que ele tinha cuidado do Hamilton de racismo, não sei o que lá, e mais o outro, o Nico Rosberg, qualquer coisa assim. E ele recorreu e o juiz não deu. Vai ter que pagar. O outro Piquet fica ligado no Hamilton. É, o outro... É, a Shakira foi pra lá. Você que a Shakira tava em Barcelona ontem? TV, quem tava em Barcelona? Deixa a Shakira. Deixa a Shakira. Não, não, não. A Shakira foi pra Barcelona ver o grande prêmio de Fórmula 1 ontem. É, isso aí. E aí, que é onde ela foi jantar? Com quem ela foi jantar? E aí, tá ligado? Com o Sérgio Maurício. Não! Nem com o Luan. Com o André. Com o coisa? O Paulo André? Não, com o Hamilton. Ah, não, o Paulo André. Tô confundindo com o Hamilton. Com o Hamilton? É, imagina. E agora o cara do Miami tá bom. E eu percebi no jogo assim, no jogo do Miami, que toda hora ele ficava olhando. O James Butler tava triste. Toda hora o James Butler, ele ficava olhando na arquibancada. Cadê? Cadê? E nada de ouvir. Estou aqui, querendo... Segundo amigo meu... Ele tava do outro lado. Mas, espera aí, vocês tão muito apavorados. Não, a gente tem que acabar com o Zé Jantar ali. Segundo amigo meu, quem prova brigadeiro nunca mais quer beijinho. Era o TV Banta e agora o Luiz Remington. Já era pro pequeno. E funcionou o apoio que o Miami ganhou. É aí, ó. É, ganhou e patou um a um, né? Um a um. Tá aí. Curtir a festa junina é muito bom, com a maior economia é ainda melhor. Vem aproveitar as ofertas imperdíveis do Arraia Atacadão. Olha quanta coisa boa. Tem tempero quitano, pipoca iok, fanta guaraná, salgadinhos doritos e torcida. E muito mais. É o melhor negócio na hora de abastecer o seu negócio ou preparar a melhor festa. Aqui é garantia do menor preço. Aproveite e paga com pix, cartão de crédito, vale alimentação. Cartão Atacadão. Você paga em três vezes sem juros. O Arraia Atacadão vai até dia 2 de julho. Tem que aproveitar. Aqui é Atacadão. Lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas. E condições nas lojas. Crédito sujeito a análise e aproveitação. Atacadão. O lugar de comprar barato. Vai pôr o coração aí. Momento Maguila. O que tem pra amanhã? Tem aí? Tem sim. Tá valendo três pares de ingresso para a gravação do DVD do Baneva. Tudo vira reggae ao vivo. Beleza. É isso. A gravação é no dia 8 de junho, nessa quinta-feira, no Parque Vila Lobos. E o resultado sai amanhã, lá no Instagram, quem não faz, toma. Pelo menos ele sabe ler, né? Sabe ler. Ele leu tudo, depois eu só. Foi bonito. E as vendas estão abertas no ticket 360.com.br. Como é que é seu nome mesmo? Frederico Cury. É Frederico Cury. É Fred. Mais conhecido como... Fred Cury. Fred Cury. Não, não. Você falou que os bonecos... O quê? O bebê gigante? O bebê gigante. Mais conhecido como... Bebê gigante. Daqui pra frente vai ser bebê gigante. Quanto você mede mesmo, Fred? 1,95. É muito grande. Tem 20 anos, 1,95. Valeu. Abraço pra todo mundo. Obrigado. Obrigado a vocês, viu? Eu que agradeço. Quer deixar seu Instagram, os caipirões? Quero sim. Os caipirões estão no YouTube. Está também no Amazon Prime. Vocês podem ir lá assistir. E o Instagram é... Bruno Underline Chulico, ué. Aí vocês podem entrar lá. Aí, olha a nós lá. Só pra dar um abração rapidinho pro seu Nelson Sato da Sato Compos, que é o distribuidor dos caipirões aqui, ué. Ah, ué. Muito bom. Tá falado. Marcão, legal te ver, viu, mano? Valeu, galera. Bom rever vocês aí. Pô. Obrigado. Bom, pra quem quiser me seguir, é arroba Marcos Aguena. E toda quarta-feira tem meu podcast sempre com... Vocês estão convidados aí, viu, galera? Boa. Toda quarta-feira eu e minha esposa fazemos lá o nosso podcast ao vivo, a partir das seis e meia. Lá no canal do YouTube, arroba... Arroba Japa. É... YouTube.com barra arroba Japa. Ok? Boa. Boa. E a música que eu vou pedir, se fosse pra pedir pro Dia dos Namorados... Seria... Seria o Traja Rigor. A gente somos inútil. E aí, o Zé e o cara? Sim, o Zé e 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 o Zé. E aí, o Zé e 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 o Z